É a Sabrina Bernardino. Ela ganhou a vaga no evento Anime Bomb no Rio Grande do Sul. E hoje ela vem com o cosplay de Mad Mots de Borderlands 2. E aí ele me agarrou e tentou roubar a única coisa que eu não dou pra ninguém. Bom, pelo menos não sem o jantar antes. Hã? Outro caso? Oh, meus seis maridos. Bem, o que dizer? Eu sou culpada. Vamos, podem me algemar. O quê? Ah, você quer a história? Eu nunca canso de contar ela. Bem, Shad foi o primeiro. Era bem esses esquentadinhos. Chegada em casa gritando. Desgraçada! Você tá me traindo? Um amor. Uma pena nosso relacionamento ter durado tão pouco. Só porque eu troquei o nome dele uma vez. Ele explodiu de raiva e correu com aqueles braços enormes pra cima de mim. Eu precisei pensar rápido. Uma maneira de esfriar a cabeça dele. De certa forma, funcionou. Suas definições de dar um gelo foram atualizadas. Ah, ah? De onde veio isso? O segundo, Eric. Eu lembro bem desse. Nós fazíamos teatro acrobático entre quatro paredes. Número um, dois, três. Carpado, espacate, duplo twist. Um atrás do outro. Nesse patídico dia, eu resolvi chegar mais cedo no nosso ensaio. E lá estava Eric. Ensinando pra um jovem asiático número 17. A dança das cenouras. Eu entrei em choque. E o ato seguinte foi digno de um musical da Broadway. Ah, foi a aposentadoria dupla mais precoce que eu já vi. Eu não gosto muito de falar do terceiro, sabe? Eu ainda sinto muita falta do Edward. Nós nos conhecemos nesses chats online. 25 Adeline Webcam. Chamou minha atenção. Mas depois dos primeiros minutos, ele tinha minha curiosidade. Foi realmente uma falta de sorte. A esposa dele faltar no trabalho logo naquele dia. Cozinheira. Me arrepia até hoje. Eu nunca vi alguém usar uma espátula daquele jeito. Eu não pude fazer nada. Ele me agarrou com aqueles braços fortes. Dividir o marido, ele sugeriu. Dividir a culpa, ela respondeu. Então pode anotar sua meia comanda desse aí pra mim, viu? Eu já disse que eu ainda estou à procura de alguém. E você parece bem bonitinho. Que rude! Esse é o efeito que eu causo nas pessoas, né? Você poderia me alcançar meu vinho, por favor? Onde você vai? Bem, eu não estou com pressa mesmo. É você. Bem-vinda novamente. Gente, sinto minha falta, bombonzinho. Aê, palmas! Um abraço.